Música Começou a Série B do Campeonato Piauiense 2023 E os times do Centro-Sul saíram na frente com gols no apagar das luzes Em Noeiras, o time da Capital da Fé venceu por 1 a 0 o Flamengo com gol de Willian Salvino Tocou na frente, olhou ele se bateu para o gol, Jailson, receba! Quase no mesmo horário, só que em Teresina O Picos consegue uma vitória no último lance do jogo A estrela da base, Jaciel, dá a vitória para o Zangão da Capital do Mel Os dois times se enfrentam na próxima rodada Que será nesta quarta-feira no Evidio Nunes em Picos Piauí e Flamengo chocam forças em Teresina no Lindolfo Monteiro Ambas as partidas às 19h Ambas